Galera, vai rolar agora a entrevista exclusiva para o Domingo Espetacular da Nájila. Mas antes de começar o vídeo, eu quero lembrá-los a vocês que está rolando a promoção por tempo limitado do relógio Sport Watch. Manos, é de graça o relógio, o link vai estar aqui na descrição, vocês vão estar pagando apenas o frete. O relógio é muito bom, gurizada, então são poucas unidades por tempo limitado. Então corre lá para vocês garantirem o seu. Então bora para a entrevista, porque velho, deve ter falado muita mentira novamente. Então vamos acompanhar. A decisão de denunciar por estupro um dos jogadores mais famosos do mundo mexeu profundamente com a vida de várias pessoas. Principalmente daquelas que estão diretamente envolvidas, no caso Neymar e a modelo Nájila Trindade Mendes de Souza, que hoje nos recebe para uma conversa franca e esclarecedora sobre tudo o que aconteceu e vem acontecendo na vida dela, desde o momento em que Nájila deixou o apartamento dela em São Paulo para se encontrar com Neymar em Paris. Nájila, quando isso aconteceu, qual era a sua expectativa? Você tinha em mente que iria viver um sonho em Paris? Não quero falar sobre isso, acho que... Ela começou como não quero falar sobre isso. Me retirar, estou muito abalada psicologicamente, tudo o que aconteceu, toda essa exposição com a minha família, os meus amigos. Não acho que é a hora de falar nesse assunto, acho que é a hora de respeitar meu momento. Não estou bem, tomei muitos remédios nos últimos dias, eu andei muito dopada, eu dei depoimentos sobre pressão dopada, sem me alimentar. Então, acho que nesse momento eu preciso de um pouquinho de tranquilidade, deixar que a justiça faça parte dela e que pare essas especulações. Quando você diz que deu depoimento sob pressão, você se refere ao depoimento prestado na polícia? Não, mas há entrevistas que eu nem me recordo, eu estava muito abalada, estava dopada. Então, assim, acho que nesse momento não é bom para mim, sabe? Ficar falando e me expondo, eu preciso me recuperar, eu não estou bem. Eu não estou bem, eu estou com síndrome do pânico, não durmo, não como, então... Meu Deus, caraca, que bizarro, velho! Quando a gente conversava antes, você disse que perdeu bastante peso, você não tem se alimentado? Não, não consigo, eu fiquei essa última semana sem me alimentar, eu perdi 10 quilos. De 10 quilos? De 10 quilos. Você não tem se alimentado e está à base de remédios? É, eu, para fazer o depoimento, eu fiquei, foi o primeiro dia que eu fiquei sem tomar medicamento. Foi o primeiro dia e desde então eu não consigo dormir, não durmo, porque eu estou sem me medicar. Eu só estava conseguindo dormir me medicando. Eu não sei o que é pior, ficar dormindo ou ficar acordada. Agora, assim, por que você acha que tudo isso te abalou tanto, você está tão abalada pela repercussão de tudo? Ah, me dá um pouco de água, por favor, a gente pode parar. Ai, gente, eu não aguento. Calma, calma, né, Gila, calma. Você acha, assim, a repercussão de tudo que está mexendo tanto com você, você não está tendo apoio? Na minha família. Está difícil, sabe? Já passa tudo que eu estou passando e as pessoas querem tirar proveito da minha dor, ficam me seguindo, seguindo a minha família. Um minuto, gente. Tá, não creo. Vou fazer. Ah. Vou chorar. Eu venho sofrendo mais crimes. Eu venho sofrendo invadir meu apartamento. Invadiram mesmo? Tô tentando coisas sobre mim. Nesse que tipo de calúnia, que informação chegou para você? Eu não fico vendo muito, até porque a última semana eu estive muito dopada. Mas porque eu vi pessoas que não me conhecem, não sabem da minha história, não sabem da minha vida. Estão falando. Estão falando como se me conhecessem, não conhecem. Quem é Nájula? Cara, eu sei que a Nájula não é essa Nájula que está rolando aí. Não é. Não é. Sabe, eu só estou aqui de pé até hoje por causa disso, porque eu sei quem eu sou. Eu sei da mulher que eu sou. Estou com síndrome do pânico, não consigo sair na rua, não consigo cuidar do meu filho, não consigo fazer mais nada do que eu gostava. Não consigo treinar, não consigo fazer mais nada. Eu não tenho condições de aguentar isso. Não tenho condições de ficar dando entrevista, não tenho condições de as pessoas ficarem me perseguindo. Não tenho, eu estou sofrendo. Me deixem quieta na minha, deixem que as coisas vão ser resolvidas. Só me deixem em paz, sabe? Minha família não tem nada a ver com isso. E eles também estão sendo atingidos? Estão, as pessoas estão seguindo, como se isso fosse resolver alguma coisa. E não vai, não vai. Estão expondo, estão invadindo, invadindo. Estão invadindo de uma forma terrível. Aqui no seu apartamento foi arrombado? Foi. Tem marcas na porta. Ninguém viu, ninguém sabe, não tem câmera de segurança. Então, assim, não complou muito grande contra mim, sabe? Por quê? E desapareceram coisas? Ou todas as minhas coisas de valor saíram, até o computador do meu filho, tudo, tudo, assim. As pessoas estão passando os limites comigo, sabe? Eu não sou de ferro. Eu não sou, já foi, tipo, o máximo. O que mais querem de mim? O que mais, gente, eu estou com traumas suficientes já. Trauma suficiente. Quero ficar em paz. Você tem ideia do que pode ter acontecido? Pelo menos, assim, o que passa pela sua cabeça em relação a isso? Nesse momento, assim, não passa nada, porque primeiro eu tenho que voltar a minha linha de raciocínio. Tomei muitos remédios nos últimos dias, muitos mesmo. Então, assim, eu preciso colocar minha cabeça no lugar. Eu preciso parar de me medicar. Eu preciso ficar bem. Eu preciso ficar bem, respirar. Eu preciso ainda ter que lidar com todas essas acusações, calúnias, xingamentos. Tudo isso de uma vez só. Então, nesse momento, eu preciso de reclusão. Eu preciso sair. Sair dessa turbulência que me colocaram. Eu não pedi nada disso. Como não? Você não queria... Foi lá em processo Neymar. Eu nunca pensou nisso. Nunca pensei nisso. Nunca é repercussão. Ah, beleza. Nunca pensei nisso. Quando você fez... Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Ficar com síndrome do pânico, com todo mundo me seguindo, como se eu fosse uma criminosa. Mas quando você fez a denúncia de um dos jogadores mais conhecidos do mundo, você não imaginou que a repercussão seria grande? Não, porque eu acreditei na lei. Eu achei que o meu nome ia ficar em sigilo, que ia ser tudo resolvido pela lei. Foi até bem inocente da minha parte, entendeu? Foi sigilo. Eu confiei na lei. Apenas isso. Jamais imaginei que eu fosse entrar na internet e ia estar exposta lá para todo mundo. A lei sabe o que está falando, né? Até porque isso é um crime. Ai, meu Deus. Ou não. Quando você descobriu pela primeira vez que a sua imagem, seu nome, a sua identidade tinha sido revelada, qual foi a sua reação? Meu, eu me dopei. Eu tomei remédio. Tomei muito remédio. Tomei muito remédio e ignorei tudo. E vivi na base da medicação. E quando eu acordava, vi uns flashes, vi uns flashes, assim, de as pessoas falando coisas sobre mim, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. E aí, cada vez eu queria me dopar mais, porque está tudo distorcido, está tudo errado. Está tudo errado. Tipo, minha vida virou do avesso. E não tem como. Eu tento gritar, mas ninguém me escuta. O que você acha que está acontecendo na sua avaliação é que você, de vítima, passou a ser acusada. É isso? É, eu passei muitas coisas, entendeu? Eu não estou nem me sentindo acusada, mas eu estou me sentindo invadida. As pessoas estão invadindo a minha vida, estão inventando, estão invadindo a vida da minha família e não há necessidade disso. Entende? Não há necessidade disso. Estou me sentindo como... Não consigo nem expressar, não consigo achar a palavra para isso. Não sei, parece que... Ai, gente, desculpa, não estou conseguindo me expressar. Não, não, eu também, claro, claro. Eu só sei que a minha vida está um pesadelo. Desde então? Desde então, desde então, minha vida está um pesadelo e só vem piorando. Desde a primeira vez que você se encontrou com ele ou desde que você fez a denúncia? Desde que eu me encontrei com ele. Minha vida está um pesadelo. Eu estou um pesadelo. Eu cheguei no Brasil com quatro quilos a menos. E cada vez mais eu me emagrecer. E cada vez mais eu desanimo. Cada vez mais tudo piora. Cada vez mais as coisas saem do controle. E as pessoas não têm respeito pela minha dor, pela dor da minha família, do meu filho. Quando você diz sair do controle, a que você se refere? Tudo. Eu não consigo ter minha vida, trabalhar, estudar, as coisas que eu gostava de fazer, treinar, dançar, ver minhas amigas. Ficar com meu filho, curtir meu filho, minha vida, minha família. E eu almoçar com a minha mãe, não consigo fazer mais nada. Se você pudesse voltar na canha, por que você faria diferente? Eu faria diferente? Nunca teria reativado o meu Instagram. Por quê? Estava desativado. Porque não teria. Não teria ativado. Por que você viu ali? Nada, porque eu não teria ativado o meu Instagram e teria deixado ele desativado desde janeiro e estaria vivendo minha vida em paz hoje. Você não teria, você quer dizer que você não teria entrado em contato, não teria conversado com o Neymar, é isso? Tudo isso não estaria acontecendo na minha vida. E agora? Você se arrepende? Você se arrepende, Nátil, de ter feito por isso? Não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Está cada vez piorando mais. Entende? Faz tempo que eu estou carregando. E aí eu tomo uma atitude para ser forte e tudo vai piorando, tudo vai piorando, tudo vai piorando cada vez mais. Eu não aguento mais, eu sou um ser humano, eu estou sofrendo. Eu quero que as pessoas parem de perseguir a minha família, parem de me perseguir. Para, isso não vai resolver. Agora eu vou fazer um tratamento, colocar minha cabeça no lugar, não vai ser fácil, vai demorar, vai. Mas o assédio, o assédio em cima de mim não vai resolver, é a minha questão. Não vai. Eu não tenho psicológico para ficar falando nesse assunto, eu não tenho psicológico para ficar revivendo isso, para sair na rua e as pessoas ficarem me seguindo, me perseguindo. Eu não tenho, não tenho, não tenho. Em relação ao que foi tirado do apartamento, estaria um tablet, pelo menos é o que vem sendo divulgado, onde estariam as imagens, o complemento daquele vídeo que foi divulgado. Ele, o que mostram essas imagens? Não quer falar sobre isso. Não quer falar sobre isso? Em outro momento eu falo, mas aqui eu realmente não... Por que você resolveu divulgar aquele vídeo? Foi eu que divulguei? Ah, meu Deus, cara, que horror, eu não quero falar nada. É o vídeo em que você aparece com ele. Não quer falar sobre isso. A assessoria do jogador Neymar disse em Norta que não vai se pronunciar... É, Gritado, o que vocês acharam sobre essa entrevista nova da Nádia? Cara, nas perguntas mais cabulosas, as mais, sabe, que ela podia falar alguma coisa, ela preferiu não falar sobre isso. Pô, cara, sobre o vídeo, por que ela não falou o que tinha mais naquele vídeo? Depois ela ficou, que vídeo? Vídeo? Cara, ela tá bugando, cara, eu tô falando, ela não tá conseguindo... Ela não tá conseguindo mentir a própria mentira, entendeu? Então, cara, ah, velho... Tá se pagando de vítima na TV... E ela tá realmente falando que foi invadir o apartamento dela... E que estão de complô com ela, falando que não, que não invadiram... E não sei o quê, mas que isso aí é complô, porque realmente invadiram e roubaram o tablet e isso e aquilo... Mas, cara, por que ela não falou, então, o que tinha nesse vídeo, velho? Foi perguntado, tá, o que tinha de mais vídeo? Depois ficou... Vídeo? Que vídeo? Eu divulguei? Eu divulguei vídeo? Ah, ô, mano, pelo amor de Deus, né, velho? Ah, ela falou... Ela disse que ainda ela vai falar sobre esse vídeo. Ela falou que não é o momento agora, mas que vai chegar o momento. Então, vamos esperar esse momento. Quando vê, ela já até... Sei lá, fez alguma coisa de exclusividade com outra emissora? Pra falar sobre esse vídeo? Não sabemos, mas vamos ficar aguardando aí... Pelos próximos capítulos desse caso aí, que tá uma novela realmente, manos. E pra quem não conheceu o canal, Grisada, se inscreve aí, deixa o like, lembrando que tá rolando o sorteio da camisa da Seleção Brasileira do Neymar. A nova camisa oficial, que vai ser dia 14 de junho, o sorteio. Então, vocês cliquem aqui embaixo no link do Instagram, me seguem lá e sigam as regras para vocês estarem participando. Beleza, galera? Então, nos vemos num próximo vídeo. Até lá. Falou, um abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho